Aqui, comerciantes e moradores do bairro de Lourdes, na região centro-sul da capital, pedem ajuda da prefeitura para retirar pessoas em situação de rua. Além de dormirem na porta dos estabelecimentos, impedindo a passagem dos clientes, eles ainda deixam um rastro de sujeira por onde passam. Olha só, gente. Todo dia é assim. Cláudia chega para trabalhar e encontra morador de rua dormindo na porta da loja. Todos os dias eu passo por esse estresse. Todos os dias eu chego para abrir a loja e tem alguém deitado aqui, eu peço para sair e a pessoa não sai. Ela pede para eles se levantarem, mas nem sempre o contato é respeitoso. Na semana passada, a filha dela foi agredida. Primeiro ele jogou o cone em mim, porque ele não queria sair daqui. E eu me defendi, machuquei, porque o cone pegou em mim. Daí ele saiu para longe para eu poder pegar uma pedra e me acertar. Quase acertou em mim, eu desviei em questão de pouco espaço, porque senão eu teria pegado em mim mesmo. E a pedra acertou no vidro da loja. A faxineira do prédio tem medo e trabalho dobrado. Os piores transtornos é urina aqui, xixi, e são meio agressivos também. Muita sujeira que fazem aqui, muito lixo. É difícil, a gente fica até com medo de passar aqui a noitinha. Darlyson Pereira dos Santos, de 19 anos, disse que não está há muito tempo nas ruas e que nunca foi abordado por uma assistente social. Alguém já te abordou para te conduzir para um abrigo, te oferecer alguma moradia, algum lugar melhor para você dormir ou ninguém nunca te abordou? Ninguém. Nenhuma assistente social? Esse empresário já procurou a prefeitura e o ministério público, mas não teve retorno quanto ao problema. A resposta que a gente recebe é que isso aí é um fator social que não tem conceito. E eu não vejo nenhuma ação específica da prefeitura para corrigir isso. Eu acho que tem que ter um programa social falando a respeito disso, conduzindo essas pessoas, sabe? Psicólogos que acompanham eles, que tirem eles das ruas, né? Isso atrapalha muito o comerciante. Quem quer entrar num lugar que está cheio de cocô e xixi na porta? Afasta a pessoa. O Serviço de Assistência Social da Regional Centro-Sul vai até o local fazer a abordagem dessas pessoas e orientá-las a procurar um abrigo. Não foram ainda. Graças a Deus, a TV Alterosa, o Alterosa Alerta, todos os programas aqui da casa, percebo eu, que se prestam ao serviço social de vigilância, né? De vigilância. Porque, na verdade, se o serviço social não consegue atender ou não tem condições de estar nesse lugar, manda para nós aqui que eu vou mostrar para eles. Só depois da nossa reportagem é que eles vão até lá poder fazer alguma coisa. Fica aí mais uma dica para os senhores candidatos. Irei cobrá-los, viu? Irei cobrá-los. E você que quer mandar para nós denúncias como essa daí, deixa eu colocar para vocês, tela cheia, a rede social. Coloca para mim aí, Gabi. Você quer falar, inclusive, estamos ao vivo pelo Facebook, barra Alterosa Alerta. Se acompanha conosco. O nosso canal no Instagram, arroba o Stamir Guzmão Oficial. O nosso Twitter, arroba alterosa underline alerta. Nosso canal do YouTube à disposição de vocês. E o nosso zap, 31-988-14-1360. Enquanto você participa com a gente, eu vou para o rápido intervalo. Você de BH, região metropolitana e juiz de fora, fica com a propaganda política. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Já, já.